A calha é difícil? Que a calha é difícil o que, meu amor? Aonde que a calha é difícil, cara? Apartar R duas vezes e apertar E? Irelha é difícil aonde, car... Aonde que Irelha é difícil, cara? Apertar Q várias vezes? Aonde que Irelha é difícil, mano? Q, 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 R, Q, 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 Q,Q, Q... Bah, tomar no c... cara, isso não é difícil. Então, casa sua... se Irelha é difícil, cacastre o pé é difícil. Porque se ela se apertar E, Q, 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 Q... W, Q, 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 Q... Não, vai tomar no c***, cara Isso não é herói difícil, gente Para, cara Ah, pelo amor de Deus, cara Não, se você... Mano, não conversa mais comigo Não precisa mais falar nada, cara Eu não quero Trash, tá aí Trash é um herói difícil Tá aí, cara Trash é um herói que pode botar na listinha dos heróis difíceis do jogo, cara Ali é complicado? É, ali é complicado mesmo Aí você fala Cala a boca, grátis Licinha é mó fácil de jogar Cara, eu tô falando, tipo assim Absorver 100% do campeão Dá aqueles insec louco Drop de word Pular, só fazer assim Faz tchachachachazazake Tipo assim, jogar no limite do herói É difícil, tá? Jogar de licin no bronze Até eu jogo, cara TFAP? Caralho, faz tempo que eu não vejo isso O meu herói é literalmente uma merda, gente Como foi previsto Nossa, o meu herói é uma jan... É uma... é uma carroça, cara. Não vou perder a capa, não vou perder a capa, não vou perder a capa, não vou perder a capa. Peguei. Mano, eu não preciso de ajuda mid, cara. Mano, eu só quero que as pessoas não vejam mid pra não fazer merda aí. Tipo assim, se eu... Tipo, isso que ela tá fazendo não vai adiantar de nada, ela só tá... Mostrando o posicionamento nela no mapa e perdendo o tempo do reset dela que ela já era pra ir em bot, entendeu? Consigo matar ele, tá? Mesmo você nível 4, eu tenho bastante dentro com esse boneco aqui. Tá, eu joguei uma cursezinha nele aí de leds. Tem flash? Tem. Tá bom, tá bom, tirou um flash, ótimo. A gente mata ele com vocês. Isso aí, vambora. Posso nerdar ele também. Vou avançar o Mike. Vou só ficar safe. Vou avançar aqui, senão tem uma gank. Boa, Matosar, jogou fino, cara. Tô melhorando, né, Johnny? Tá vendo, né? Tô melhorando rápido. Sim. Nice, agora eu tenho meu item de mana. Yes! Mano, essa é a parte mais difícil da lenda do Malzhar. Farmar essa porra de item de mana e não perder tanto CS na torre. Nossa, agora minha vida fica... Ó! Agora eu tenho mana infinita. Não sei se ele tá vindo direito. Aqui. E eu não tô safe ainda, mano. Não tem problema. Só dá um daninha nele. Cuidado com você. Ele vai bater no meio, né? Mano, meu level 6 não chega, cara. E aí? Eu forço o TF voltar de ult mid e... Uhum. Se quiser, sim, mano. Ele não vai. Precisamos de um sacrifício. É, hoje ele vai top. Ah, ele veio sim. Tá aqui, tá aqui. Até ele. Vamos, vamos. Pega ele. Ele já usou. Ok, fica parado que eu vou dar o silence. Aí. Vamos. Vou pegar o Master aí. Deixa eu dar pra puxar aqui. Eu não achei que ele ia voltar de ult. Eu juro que eu achei que ele ia top. Você quer Ignite ou Ghost? Eu quero Ghost. Vamos votar ali e matar a botlane. Estou a caminho. Ó, eu vou apertar Ghost, tá? Fui. Apertei. Tem pink aqui. Loader? Sim, sim, sim. Destrona ele pra você. Ah, beleza. Acho que nem um saco. Como foi previsto? Vai segurando. Estou segurando. Estou segurando. Estou segurando. Estou segurando. Estou segurando. Eu vou pegar Drake pra gente. A gente vai ficar muito apelado na partida. Ó, puxa a full, a gente faz play. O que é que dá agora? E catch a manda lembranças. Eu não tenho o Gap do Mastery, mas vamos tentar. Se tiver aqui, anda aqui do Ghost. Não acertou a bot Vou sair daqui porque vai dar uma double kill pro Master e vai dar uma merda Eu tô sem flash, o flash dele volta em 1 minuto e 20 mais ou menos Eu tenho BTP, cara Tipo TF Vou tentar salvar os caras Eu vou dar fluxo na minha jungle, mas não vou ficar atrás Eu vou jogar só no time de dar saúde Nossa, o cara tá muito longo Nossa, olha a vida do Smulder O Yi tá na jungle do top, tá? Ele não vai aparecer Tô segurando 3 aqui Mano, olha a build do TF, o cara vai fazer Shurelius Sim, é o TF Chumaquinho Vou atacar a Cache na Smurf, como é que é? Cara, ninguém vai vir em bot? Nossa, peguei 4 barricas Olha o Limão, ele tá um milionário Ih, mas ele tá lá no bagulho Fica, fica, fica Como foi previsto? Tem que ser no milho, porque senão ele vai ataca Ó, eu vou pegar ele aqui, ó Ele tá aqui parando na tribuncha Nossa, mas os caras tão... Que isso, mano? Que noite, mano Eu tô zero de mana, eu preciso de base Pega a XP no mid aí Tá, vou pegar Beleza, vou pegar Nossa, tô quase com dois itens, eu tô gigantesco, cara Falta 30 segundos Sem dúvida Hum, dá pra derivar aqui, tá? Nossa, mano Os heróis se curou full, eu tenho que fazer a corta cura É que ele não tomou nada de CC, deu Tá, tá querendo botar nas costas dele Eu tenho que tomar nada de você Só uma imposição divina Não desafiem a vontade do destino Procurou Eu faço uma bridge Mais danudo pra aguentar a porrada, mano Meu Deus, meu suporte Eu pego a harout pra gente Eles não vão conseguir compensar nem os dois A gente agiliza o game Eu tenho que fazer tudo sozinho, cara Vou passar a linda aqui Vou ter que parar Vou ter que separar você Na real, acho que eu consigo segurar ele com meus patchzinhos de boa Não, não, ele não vem É, nossa, eu sei Eu tenho uma visão feita É, mas eu poderia chegar aqui e dar um smite, cara Se ele for aí, eu gerar ultimid e levo duas coisas, mano Eu vou fazer isso O trem ainda pegou caramba, eu tô pegando na luta, eu tô chegando É, nossa, mesmo Eu pego aqui, ó 10 segundos com meus patchzinhos Isso Quase que as duas também Nossa, muito deles Ele é o Master E? Ele é o Master E, mano Bora Eu tenho um bagulho pra um spell É, acabou mesmo, mano Eu viro o Smulder e pego o cara ali do outro lado, mano Você é um bonecão, né, cara? Saudades, mano Eu vou comer o cu desse cara, mano Não acredito nisso, mano Não, o stun dele saiu Morri, gente Não, por que? Nós somos eternos Não, por que? Não, por que? Essa é pra você Não, por que é aquele GG, tá? Não, acho que é que acabou, né, não Não desafie a vontade de desistir Só ganha quando o Matosai carrega Mano, vocês são muito chatos, cara Sério, na boa Vocês são chatíssimos, cara Eu ganhei 3 honras do meu time, tá? 3